Olá, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um tutorial aqui, ensinando a vocês como configurar este cara aqui, ó. Esse repetidor, você que adquiriu aí, tá com a certa dificuldade, tá? Nós vamos mostrar agora como configurar o mesmo, tá? É um ótimo repetidor aí pra quem tá com a certa dificuldade aí de alcance de sinal. Então, exemplo, vou falar, você tem um repetidor aí na sua sala, lá no seu quarto, lá no piso superior, não tá chegando legal, o sinal é um pouco fraco. Você vai pegar este equipamento, conectar lá em cima no piso superior, todos os aparelhos, eles têm aqui, esse é um diferente, né? Ele tem aqui seu IP, você vai procurar o número do IP, tá? Vai conectar aí, vai ligar ele na tomada, esperar um pouquinho, ele vai aparecer o nome da rede, que geralmente é essa que tá aqui, ó. É o wireless N, tá? E o que vai acontecer? Você vai conectar nela aqui, ó, agora. Você vai se conectar. Isso também você pode fazer com o seu celular, tá? É a mesma coisa, você vai no seu navegador, digita o número do IP, tá? Pra poder se conectar. Então, vamos lá, vamos digitar aqui o IP. O IP desse daqui é 192.168.1.254. Esse é o IP deste aparelho aqui, tá? E de alguns modelos, vai modificando alguns tipos de IP. Geralmente, a grande, a grande, a grande, os grandes fabricantes, às vezes o IP é o mesmo, a forma de configuração é a mesma, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um entre aqui. Deixa eu só conferir o número de IP, se é isso mesmo que deu um erro, né? Ele não foi. Só conferir aqui. Bom, é... É isso mesmo. Ah, tá. Deixa eu só modificar aqui um... E um detalhe, caso vocês não consigam, vocês vêm aqui, ó. Igual eu tô fazendo aqui agora. Dá uma verificada aqui, ó. Alterações, que o meu deve estar alterado. Propriedade. Aí vem aqui, ó. Nessa aqui, ó. Tá? Tá? T-C-P. IP... 4, né? Então, você vem aqui. Pida duas vezes, ele vai abrir. Tá? O meu tá certinho, tá? Vamos ver porque que não entrou no sistema. Vamos deixar aqui. Vamos fechar. Ok. Então, o IP é esse mesmo. É 192.168.1.54. Vamos digitar de novo. 192.168.1.254. Só conferir se é isso mesmo, pra não dar o mesmo erro. É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora foi. Tá vendo? Então, pois bem. Aqui, você pode observar nesse campo, que nós temos aqui a linguagem. Inglês. Aí você vai clicar aqui. Você vai escolher o português, correto? Neste módulo, eu vou ensinar a vocês a configurar ele módulo repetidor. Como repetidor? Ele vai pegar a internet pela antena e vai repetir. E também vai sair via cabo. Naquele modelo que nós estamos configurando, que é esse que eu acabei de mostrar, esse modelo aqui. Ele só possui uma saída, tá? De cabo RJ45. Que é a lã, né? Pode ser. Então, pois bem. Agora aqui, você vai pôr a senha. A de mim. Menúsculo. Letras menúsculas. Se for maiúsculo, ele não vai. Tá? Vamos pôr aqui. A de mim. Opa. Vou pôr, porque que é melhor. Peraí. A de mim. Certo? Vamos lá? Pronto. Ó. Aqui nós temos esse aqui, ó. O Insert, né? Que é esse aqui. Você vai clicar nele aqui. Ele vai ter os módulos que você quer. Então, nós vamos... O que que nós vamos fazer? Nós vamos escolher esse módulo aqui, ó. Repetidor. Se você escolher esse outro módulo aqui, isso aqui é pra você pôr a internet via a cabo e soltar a internet pela antena. Ou seja, você aí não tem internet sem fio. Só tem um módulo conectado aí, correto? Então, você fazendo isso, você vai ter internet. Agora, esse módulo que nós vamos usar, ele vai repetir o sinal do seu Wi-Fi. Que é, no caso, o que você precisa. Vamos supor, minha internet tá fraca no piso superior e eu quero aumentar o sinal. Então, você vai usar este módulo aqui. Então, vamos lá. Dá um OK. Ele vai buscar agora, vai escanear as redes. Que você vai ter por perto. Você vai ver a rede que você já tem. A senha tem que ser a mesma da sua rede. Não dá pra modificar, tá? Porque ele vai precisar dessa senha pra se conectar. Então, nós vamos aqui, ó, neste... Nessa rede aqui, ó. D-Link, tá? Vamos selecionar. Então, o que que nós vamos fazer agora aqui? Você pode observar que conecta C, A, D-Link. E aqui, novo ICCD. Que é a rede que o repetidor vai transmitir. Então, vamos fazer um nome diferente, pra não ficar misturado. Vamos pôr... Net... Net... Vamos pôr maiúsculo aí, pra você enxergar melhor, né? Net... NET... SP. Então, esse NET SP vai aparecer depois lá no seu aparelho aí, do seu celular, quando você for buscar as redes, né? Tá, agora aqui, lembre-se que a senha é a mesma senha do seu, repetidor, do seu roteador. Vamos pôr, você já tem uma internet aí, Wi-Fi, você vai pôr a mesma senha. Não tem como alterar, pessoal. Tá? Aqui não dá pra pôr outra, tem que ser a mesma senha. Vamos digitar a senha. Correto? Acabei de digitar a senha. Agora, vamos aplicar. Ele vai... Sincronizar com a rede. É só aguardar. Pronto. Tá? Ah lá, já ficou sem internet. Agora, nós vamos buscar essa rede que nós acabou de configurar pelo repetidor. Vamos lá. Vamos aqui, no Wi-Fi. Buscar aqui, ó, pelo Wi-Fi. Então, vamos ver aqui, ó. NET SP. Tá vendo aqui, ó? NET SP. Então, vamos se conectar nela. Correto? Aqui, ó. Vamos pôr a senha. Pronto. Colocando a senha. Vamos dar o OK. E é só aguardar. Ah lá, já se conectamos. Já temos internet. E esse aparelho, ele também serve um exemplo. Você tem... O vizinho concedeu a senha pra você. Só que tá chegando fraco, né? O sinal dele. Só pega aí na sua área, na sua casa aí, que seja na porta de entrada, lá na cozinha, já não pega. Então, você pode estar utilizando esse aparelho pra esse fim também, tá? Você conecta-se na rede dele lá, põe a senha e aí você vai expandir o sinal pra você. Tá? Isso é ideal aí pra escritórios, entendeu? Pra diversas coisas. Então, vamos lá. Vamos ver se nós já temos internet aqui. Eu vou pôr aqui nosso YouTube. Olha aí, correto. Vamos ver a rede que nós estamos. Net SP conectado. Beleza? Pessoal, se inscreve em nosso canal aí. Dá um like aí e tal. Nos ajude aí a incentivar o canal. Este vídeo é pra você aí que teve essa dificuldade e conseguiu resolver o seu problema. Então, você dando um like e se inscrevendo, nos incentiva a fazer mais vídeo. Tá bom, pessoal? Desde já agradeço aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.